A pedido de um colega inscrito aqui no nosso conteúdo, hoje eu irei apresentar para todos vocês a moeda de um centavo ano de 1969 com defeito de fabricação absurdo e que torna essa moeda muito rara e valiosa no mercado numismático Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Existem muitas moedas, assim como no plano real, também no cruzeiro e cruzado, seja ela primeira família ou segunda família do cruzeiro que temos peças de alta tiragem, e essas moedas de alta tiragem, infelizmente o seu valor numismático é muito baixo mesmo sendo moeda que saiu de circulação em grande parte das regiões do nosso país para ter acesso a essas moedas, se torna praticamente quase impossível e para ter essas moedas na sua coleção, você tem que estar comprando na mão de colecionador ou de revendedor só que às vezes existe tiragem altíssima que o valor comercial para ela não vale a pena você estar comprando, porque você vai pagar mais caro no frete do que na moeda e grande parte dessas moedas são vendidas a quilos para compensar tanto para quem está vendendo, quanto para quem está comprando essa peça aqui de 1969, nós temos uma quantidade de produção de 243.966.303 unidades é uma tiragem muito alta, moeda pequena, temos aqui um diâmetro de 17 milímetros e essas moedas se perdem muito fácil, porque essas moedas aqui são muito pequenas e as pessoas, pelo manuseio, elas vão se perdendo facilmente em comparação com aquelas de tamanho maior e uma peça dessa aqui sem apresentar nenhum tipo de defeito o valor comercial para ela é 75 centavos um MBC 4 reais uma soberba e 10 reais uma flor de cunho uma peça sem defeito é como essa aqui temos o reverso normal, legenda centavos alinhada 300 centavos, desculpa efetuamos o giro nesse sentido efígio da república apontou nessa posição, sua peça é uma peça comum no avesso temos a palavra Brasil identificando o país de Euris aí fiz da república e acima temos uma estrela e abaixo temos as rosas do vento agora vamos conhecer uma peça raríssima com defeito que tem muito valor significativo no mercado numismático aqui temos a moeda em questão no vídeo de hoje logo de cara essa moeda aqui eu comprei de um amigo eu não me lembro o nome dele foi uma negociação entre os colecionadores no grupo de WhatsApp e Facebook ele olhando as moedas que ele tinha encontrado antiga deparou com esta moeda que não é uma moeda qualquer uma moeda comum o seu valor comercial nas redes sociais parte de 25 centavos até 2 reais só que essa aqui ela apresenta aquele defeito que faz dela uma peça super procurada e que eu paguei na época 140 reais e essas moedas antigas sempre prevalecem valores significativos o que que ela apresenta que faz dessa moeda uma peça procurada temos aqui os design no reverso tudo normal número 1 legenda centavo e a data quando efetuamos o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo temos aqui o design da efígie da república o oposto da moeda anterior essa aqui ela apresenta a rotação de cunho do reverso invertido efígie da república de ponta cabeça temos aqui a estrela na parte de baixo a rosa do vento na parte de cima e a palavra Brasil identificando o país de origem correto deveria a efígie apresentar nessa posição que é o padrão de estar apresentando essas moedas só que quando efetuamos o giro na minha peça ela se encontra de cabeça para baixo vamos conhecer a cotação de valor de acordo com o catálogo amigo atualizado 2022 e também o catálogo de moedas com erros atualizado 2022 temos aqui o catálogo amigo atualizado 2022 um centavo data de 1969 quantidade de produção 243.966.303 unidades MBC 75 centavos sem apresentar nenhum tipo de defeito soberba 4 reais flor de cunho 10 reais já para reverso invertido MBC 60 reais soberba 130 e uma flor de cunho 300 reais já o catálogo de moedas com eu temos aqui o design de um centavo reverso invertido invertido 180 graus reverso rotacionado em relação ao anvers temos apenas a data de 1969 reconhecida o valor para ela é 85 reais temos aqui dois valores de referência para todos vocês de noção de valor e um aplica o valor de 60 reais catálogo amigo prestado em consolação de MBC já o catálogo de moedas com erros temos o valor de 85 observe que essa peça aqui tem um arranhão aqui mas só que esse arranhão não é na moeda e sim no coirrode temos aqui um plástico e esse plástico ele está danificado como vocês podem observar quanto mais eu passo mais arranhado ele fica só que aqui não é na moeda só que essa peça aqui é uma peça em MBC uma moeda muito bem conservada e essa moeda aqui nas redes sociais quando aparece porque nem sempre vai aparecer você pode ter um valor significativo para comprar queira comprar essa peça só que essa aqui é uma moeda que você não vai encontrar com uma boa facilidade mesmo você tendo dinheiro você não vai conseguir adquirir essa peça aqui com uma boa facilidade tive o privilégio como eu tenho dito no começo do vídeo paguei 140 reais nessa peça uns dois anos atrás e que nas redes sociais quando aparece as suas comercializações ela parte de 100 até 200 reais podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos as moedas antigas de reversos horizontais e reversos invertidos tem valores consideráveis caso você encontre uma peça dessa saiba que você tem uma moeda valiosa e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.